É porque essas pessoas que vão até os terreiros pela dor É muito mais fácil de serem enganadas Porque está numa fragilidade de um momento de carência Qualquer um que chegar lá e falar assim Eu vou resolver o negócio Ela vai lá e vai Você não tem escolha na verdade Na verdade é assim Acho que talvez seja esse o diferencial da nossa casa Por quê? Porque a gente não gosta de ovelhas A gente não gosta de ovelhas A gente não gosta de gente que Toda vez que entra alguém que fala assim Nossa, que mediunidade maravilhosa Eu já começo Você já liga um sinal de alérgica com aquela pessoa? Não tem nem a pena Por quê? Porque eu entendo que assim Ancestralidade não existe a melhor, a pior O mais fraco, o mais forte Tem a pessoa que tem mais acesso Tem a pessoa que tem menos acesso Tem a pessoa que tem mais profundidade E menos profundidade Só que na nossa casa Nós somos adeptos a capacitar E esse é o lance É um perfil que a gente busca trazer às pessoas Então, obviamente Eu ajudo Eu explico Eu passo um caminho É uma jornada Mas Putz Se tem uma coisa que eu não gosto É pedinte Ai, por quê? Por quê? Porque, pensa assim A espiritualidade É um caminho de evolução Evolução é aquilo A porta Do positivo A porta do negativo Você entra sozinho Você nasce sozinho E morre sozinho A Kimbana é muito individualista nesse ponto Isso O caminho da Kimbana Sim E aí o que acontece? Por que eu vou Deixar com que as pessoas Achem que eu vou salvar alguém? Ela que tem que ser salvada Uma Uma grande prepotência Outra Uma grande responsabilidade Porque assim Enquanto você tá Né O cara tá acendendo uma vela lá Tá dando certo Você é o melhor Pai de santo do mundo O melhor feiticeiro Meu O primeiro Tom que o cara Ah não Pontos não presta Putz, não é bom E tal Então A gente tem uma conduta muito de capacitação Cada um Até porque Entrando já na questão Do caminho das sete encruzilhadas E da Kimbanda Kimbanda é essência Kimbanda A palavra Kimbanda Quer dizer curador Pô, então Por que que eu vou Você tem que ter aquela essência Pra entrar Isso Mais do que uma essência Porque hoje Hoje a gente pensa assim Pô É muito diferente As pessoas buscam Estão buscando cada vez mais Iniciações Só que a iniciação Não é simplesmente fazer Ali o ato Onde eu faço os cortes Que eu preciso fazer Conserve um ocultar Põe uma ferramenta E Acabou Não É uma jornada É uma filosofia de vida É uma filosofia de vida Então Pô Você vai Iniciar É uma transformação Que você vai ter aí De dentro pra fora E você precisa Eu costumo dizer assim O cara vai iniciar Na nossa casa As pessoas que já estão Iniciadas Eu falo assim Pô Você tem Essa pessoa Tem um ano Pra ela realmente Ser considerada Kimbandeiro Porque nesse ano Ela vai ser colocada De frente ao espelho Que é ela Pra Se melhorar E aí a gente chama De ano kármico Karmático Porque meu Acontece de tudo Relacionalmente Vai embora Se não tá dando fruto Vai embora O emprego vai embora Sabe A pessoa começa Por quê? Porque o caminho Da Kimbanda Embora Como eu disse Na outra vez Embora as pessoas Busquem Uma trevosidade O caminho da Kimbanda É um caminho de fluidez E leveza Exu é progresso Então Porra Se o cara Ele não quer Tirar tudo aquilo Que impede ele De ter fruto Parceiro Então a Kimbanda Não é pra todo mundo Não é Mas eu acredito Nessa parada Que a Kimbanda Não é pra todo mundo Assim como Outras religiões Não é pra todo mundo Porque Vai muito da Natureza da pessoa Mesmo Exatamente Se você pegar um peixe Todo mundo pode ser jogador de futebol Não Se você pegar um peixe E querer que ele suba numa árvore Ele não vai fazer isso Ele sabe nadar Aí você vai colocar um macaco E jogar no meio do oceano Provavelmente Ele vai morrer Então Cada um tem a sua habilidade E vai se adaptar melhor Num tipo de ambiente Sabe qual que é o lance? Cara O lance é o seguinte As pessoas buscam a Kimbanda Por facilidades E a Kimbanda Não é uma religião fácil É porque Exatamente Exatamente Mas é o que a gente falou Muita gente vê a Kimbanda Não como um culto Uma filosofia de vida Vem como um prestador de serviço Exato E rápido E prestador de serviço Pra coisas Trevosas Pra coisas ruins E rápido Coisa que vem rápido Exatamente É uma visão totalmente racista Que a gente pensa Na raiz De onde veio a Kimbanda E você pensa Pô se funciona Pra aquele preto Vai ter que funcionar Pra mim Daquela grande Você é obrigada A me ajudar Entendeu? Você é obrigada Se funciona pra você Você é obrigada A me curar também Cara E eu não quero fazer parte Eu não quero entender Eu não quero saber Do seu tambor Eu quero só um segredinho Eu quero exatamente Eu quero que faça um efeito Pra falar que eu sou Exatamente E ainda com um olhar superior Então é isso A gente fala muito Tem que dividir Quem é cliente De Kimbanda Quem vai contratar Um serviço E beleza E quem vai trilhar o caminho Porque não é fácil Trilhar o caminho Algumas pessoas falam Não, eu tô preparado E caem E não aceitam E não progridem E não conseguem Sobreviver dentro da Kimbanda Quando a gente fala Que Kimbanda mata Não é porque você vai levar Um tiro e vai morrer É porque você realmente Você tem toda a oportunidade De ter vida E você escolhe Não trilhar esse caminho É que na realidade Tem muita gente Que tá vivo aqui Só biologicamente Exatamente E na real tá morto Exatamente E se a Kimbanda Te mostra O que que é A vida de verdade Não é todo mundo Que tá preparado Pra viver E escolher mesmo Porque é o que a gente Tava falando Ah, a gente não gosta De pendinte Tem gente que quer Ser pendinte É Porque é difícil Entendeu É difícil você levantar E trampar E ganhar seu salário É mais fácil Você receber de graça E acho que vai cair do céu Exato E aí é É a divisão Assim Você tá disposto Porque você vai ser O melhor que você pode ser Só que você tá disposto A se descobrir Nesse caminho Você tá disposto A realmente Abdicar do que é comodismo Que não te acrescenta em nada Mas que é cômodo Você tá de bola lá É porque as pessoas pensam Que hoje em dia O dinheiro compra tudo Mas se você for colocar Nessa parte espiritual O dinheiro não compra tudo O dinheiro não vai comprar A tua vontade Porque você pode fazer o trabalho Eu posso não estar Disposto a não levantar Um dedo do que for preciso Você tem que seguir Isso, isso, isso Tal preceito, tal coisa E eu não fazer nada E achar que vai dar certo Exatamente Não vai dar certo Mais do que Mais do que uma Filosofia de vida Aqui em banda A gente trata como Uma posição social Eu acho que Todo um kimbandeiro Todo kimbandeiro Ele tem que ser líder E não é chefe Saca Ele tem que fazer Ele tem que ser o curador Daquele ambiente Que ele vive Então Por que que Poxa Eu tive Demorei Doze anos Mais ou menos Pra pegar Meus direitos De kimbanda Tem gente que pega A faca Em três dias Tranquilo E é uma responsabilidade A primeira vez Que eu cortei Ela tava do meu lado Eu tremei a mais que vara verde Você pensa que você é experiente Mas Na hora É uma vida ali Que tá sendo transformada Mas O que que eu quero dizer Eu quero dizer que Existe uma postura Que o kimbandeiro Precisa buscar Da responsabilidade social É o papel social Da kimbandeiro Uma vez Eu gosto de contar Essa história bastante Assim Nós távamos no Uber Indo pro aniversário De uma amiga dela E quem Buscou a gente Era Um Uber Que era Acho que nigeriano Se eu não me engano E a gente falando E tal Ele falou que era da Nigéria A gente conversando E aí eu falei assim Pô Eu sou da kimbanda O cara olhou assim Arregalou Eu sou o kimbandeiro Ele arregalou o olho Eu falei assim Sério cara E eu Sabe o que você fala Por que que ele tá Me olhando assim Eu falei assim Pô Tem kimbanda lá Eu falei assim Pô Sabe o que que é kimbanda O kimbandeiro pra nós É um cara que dá conselho pro governo Porque ele conhece A natureza do ambiente Ele conhece a natureza Do povo que mora ali E ele pode Dar um conselho Pro governo Tomar um caminho ou outro Eu falei Caraca Mas caiu uma ficha assim Você fala assim Meu É isso Tanto que não é todo mundo Que tem acesso ao kimbanda lá É que lá não existe O culto kimbanda É Não Existe o cargo Kimbanda O cargo kimbanda Exatamente Então Poxa Quando você tem acesso A algumas Algumas forças Então Iniciar na kimbanda Iniciar No caminho das sete encruzilhadas É ter Acesso E ter E se colocar Como responsável Do seu meio Nem que o seu meio Seja a sua família Entende? Então É o costume de dizer assim Pô Você não consegue Oferecer Fora Aquilo que você não tem dentro Sim É a mais pela verdade Esse é o ponto Eu brinco assim Pô Eu tô acima do peso Eu não posso virar E falar assim Pô cara Eu vou te fazer ofendia isso Pra emagrecer O cara vai virar E falar assim Meu Tá de brincadeira Só que são coisas É um exemplo simples Que eu tô te dando São coisas que as pessoas Não percebem Então pô Pacto de riqueza Pô cara O que que é riqueza pro cara? É O que que é riqueza? O que que é riqueza? Às vezes pra uns É ter vários carros Várias casas Exatamente Sabe pra mim Pra outros é ter saúde Eu falo assim pra você Cara Eu sou uma pessoa próspera Sabe por que que eu sou próspero? Não é porque eu tenho vários carros Não é porque eu tenho Graças aos ancestrais Eu tenho uma boa condição financeira E não falta nada É porque eu tenho a minha família Sim Perfeito Todo mundo tá com saúde Todo mundo tá prosperando Todo mundo tá caminhando Então eu tô dentro Da lei do que eu acredito É o equilíbrio Que é o segredo do negócio É uma pergunta que eu separei pra você aqui Deixa eu até Pra mim não falar besteira aqui É Na sua visão Sacerdote que ostenta Carro Casa Riqueza É Pra muitas pessoas Significa o que? Que O trabalho espiritual dele Dá ok E as vezes pro cara Que nem você falou assim Mano Na minha visão Eu valorizo família Valorizo saúde Essas paradas Muitas pessoas Te olham de outra forma Não sei se você já percebeu isso Sim O ponto O ponto que eu quero dizer Por exemplo Esse cara que Que ostenta Carro e riqueza Talvez Seja o que ele tem De valor Kimbanda Religiosidade São valores Eu sempre penso assim Então As pessoas que vão Buscar A minha casa O que elas vão ter De valor Caminho Família E prosperidade Dentro desse conceito Ter uma boa existência Dignidade Liderança Então ser Um transformador Do meio A prosperidade financeira Nesse caso É uma total consequência Do equilíbrio Exatamente Esses são os alicerces Se você explicar Para uma criança de 5 Ela começa a ter entendimento Esses são os alicerces O alicerce não é você ter O melhor carro A melhor casa Porque mano O que adianta Você ter o melhor carro A melhor casa E você não conseguir manter Aquela ali É que aí você comprava uma ferrada E não conseguia pagar Mas não só isso São coisas São coisas transitórias Sim Então tipo assim Pô Beleza Eu gosto de carro Eu gosto de carro Pra me locomover Cara Eu sou assim Entende Mas Pô O que que não O que é um valor Que não é Inquestionável Que é Inquestionável Pra mim A minha família Tá bem Tanto que Se eu por exemplo Discutir com ela Se eu não tô bem em casa Eu não abro o terreiro Eu não abro o terreiro O meu valor maior Não tá ali Entende Eu não vou conseguir Expressar o meu valor maior Então primeiro Eu resolvo Com a minha esposa Eu resolvo Dentro da minha casa Eu tô numa harmonia Aí eu vou pro terreiro E aí tem muita gente Que vira assim Fala Poxa Casos Tentar casos Tentar dinheiros Tentar carro É bom É Dentro do valor De cada um O que que você vai pôr no carro Eu sempre faço a seguinte pergunta E estimulo As pessoas A responder Todos os dias Responder todos os dias Pra que E por quem Ah Ah mas eu quero dinheiro Pra que Você tem que saber Ah eu quero dinheiro Pra comprar o carro Pra que Pô se você não tiver Um valor Um valor Realmente Sustentável Eu faço Tudo que eu faço Eu sou Mestre de Kimbanda Eu tenho uma casa espiritual Começou Com uma busca De ancestralidade De tentar entender Os meus iguais Porque aquilo que eu falei No começo Eu não me identificava Com a minha família Então Pô Meu terreiro São cheios de pessoas Que tem problemas Com os pais Que a gente Tá transformando isso Entende? Então a máxima Semelhante Atrás semelhante É um fato Então Eu me curo E ajudo As pessoas A se curarem Nesses valores Hoje eu tive A primeira pessoa Que eu conheço Que é parecida Comigo É minha filha Tem dois Dois aninhos Então Pô São valores Que eu faço Pô Eu encontrei A minha família Então Pô Se você tem Uma questão De família Vai lá Porque Não é que eu sou Ah Eu sou o feiticeirão Foda Que vou resolver Não São valores Que giram Na minha casa São valores Que estão ali É por isso Que eu acho Que A Kimbanda Como o Copini Fala É um Grande culto De resistência Sim Sim É o culto De resistência De uma Ancestralidade Todo mundo Vai Quando busca E entra Realmente Numa Numa religião Numa Na Kimbanda Especificamente Que pra mim É É uma filosofia É uma forma De viver Ela Geralmente Ela está Com um monte De camadas Como se fosse Uma cebola E lá dentro Está uma essência Forte Lá dentro Tem alguma coisa Que dá pra mexer E aí Quando o cara Se depara Se depara Se depara com Exu E pombojira Eu tenho um conceito Que Exu É verdade Verdade Lealdade E progresso Ponto Quando ele se depara Com a essência De verdade De dentro De dentro Pra fora A verdade Vai saindo E pode Dar dor Porque você É acostumado A ter Alguns comportamentos Pode Putz meu Olha Eu tinha Esse tipo De coisa Eu tinha Essa vida Pô Vou falar Do Guilherme Que tá aqui Guilherme É o meu Iniciado Meu O cara Ele veio O primeiro dia Que ele foi Iniciar Eu olhei E falei assim Pô Esse moleque Vai morrer Sabe por quê Porque ele é um cara Tipo Ele veio de família Rica Sabe Ele entrou na Quimbanda Assim meio que Supetão Putz Quando o Exu É Porque a gente vê A Quimbanda Abraçando os marginalizados Sim Mas Mais do que Abraçar os Assim Existe uma causa Real Social Que é A Quimbanda É um culto De resistência Contra tudo aquilo Que te aprisiona E escraviza Então O perfil Do Quimbandeiro É resistência Por isso que As pessoas Confundem Resistência Com trevosidade Trevosidade É outra coisa Eu não quero trevosidade Pra minha família Só que Se eu precisar Ir pra guerra Como eu vou Eu vou pra guerra E é isso Agora A Quimbanda Acolhe Essências Ali tinha uma essência O cara iniciou De família rica E tal O que aconteceu Com a vida dele Meu Dinheiro Carro Tudo Tudo Por quê? Porque ele Era uma Filhinho de Papai Meu O cara Hoje Ele teve um progresso Ele vai ser pai Ele Paga as próprias Contas dele Sabe Ele tá crescendo De uma forma Que eu falo pra ele Pô Guilherme Você progrediu Cara É como ele observa Os valores Mesmo Exatamente E a Viver a própria Verdade Então ele Realmente ele Perseverou No caminho Que ele iniciou Então ele não Iniciou Igual a gente Encontra algumas Pessoas que Pô inicia Porque eu quero Ficar rico Sim E falar Eu quero ficar rico Você fala Meu mas você sabe Que essa não é a proposta Não tá nas entrelinhas Sim Não Você vai trilhar O seu caminho Ele topou Falou Pô bora E é isso E ele tá colhendo Os frutos De viver a própria Verdade Posso tá falando Que é uma besteira Mas meio que Vocês formam Um cidadão Vamos dizer assim É isso Formam caráter É isso Eu acho que Caráter não Mas é um Líder Um líder Eu acho que É meio que Uma fuga da Matrix Exatamente Cara Acho que você Traduziu muito bem Porque Por isso que envolve A questão de De envolver E acolher As pessoas Que são marginalizadas Porque são pessoas Que são resistentes Que não abatem a cabeça São mais difíceis Não vou fazer isso Porque isso não é verdade Pra mim E a Kimbanda É esse culto De viver a própria Verdade Independente do que Os outros falam Tanto que assim Formar pessoas Poxa Nossa filha Tem dois anos Ela vive lá Muita gente Em outras tradições Fala Não Exu Pambuji É pesado Pra criança Cara Eu tô lá Desde quando Eu tava grávida Eu sou iniciada Eu iniciei antes Ela passou por todos Os cultos Todo o preparo Ela sempre participou E ela se vê Aquela energia Já é comum Pra ela É comum Mas o que a gente percebe A diferença na nossa casa Energética Do quarto dela Ela vive E um Kimbandeiro Você pode ver Toda criança É meio Kimbandeiro Se você pensa Na questão de viver A própria essência Sim Não A criança sai na rua Ela não tá nem aí Com que roupa Que ela tá vestindo Ela tá confortável Ela tá feliz Porque a roupinha Da Elsa Do Frozen lá É da hora Não tá acontecendo Nada com nada Mas ela tá feliz E se tiver um amiguinho Dela que tá todo rasgado Lá E vai brincar com ela Vai brincar do mesmo jeito Não vai se importar Ah e tem uma pessoa Que pô Tem uma necessidade especial É diferente Ela não vai ficar Não, não posso falar Não, ela vai acolher Ah quando ficar Vai perguntar o porquê Fala o que que é isso aí Que você tem É o que que você tem Exatamente Exatamente E aquilo Ela tá brincando Ela tá com a melhor amiga Tá brincando Bateu os dois minutos Isso é meu Me dá Sai Sai fora E é a essência É isso que a gente aprende Obviamente que dentro De um comportamento social Porque assim Você pode sair Pô vou sair pegando Tudo de todo mundo Porque o mundo é meu Essa é a minha verdade Só que você vai arcar Com as consequências Dessa escolha E é isso que a gente trilha Nesse caminho Assim Deixa claro que tudo Você trilha Toda escolha Tem uma consequência Pode ser excelente Pode ser caótica A gente vive numa sociedade Que tem diretrizes Que a gente pode aceitar Pode não aceitar Mas a gente vai arcar Com as consequências De bater de frente Com essa diretriz Então faz parte De uma escolha Sempre uma escolha É para azeit Música Patil Mudra Justo C生